Boa tarde pessoal, hoje eu vou fazer um tour aqui da Casa da Roça, eu espero sim que vocês gostem, né? É uma casa pequena, que não tem muito a mostrar, mas é o que temos, venha comigo! Esse vai ser um tour detalhado aqui, da Casa aqui da Roça. Aqui é a entrada. Sejam bem-vindos à minha humilde casa. Logo na chegada aqui, temos um sofá, virando aqui, o outro sofá, aqui atrás, um tamburete com roteador. Aí aqui fica já a porta, né? E a janela. Girando pra cá, temos o meu quarto. Minha cama. Aqui a janela. Aqui o capacete, né? Ventilador. Celular aqui do meu esposo e do meu filho. Aqui tá o cesto de roupa suja. Voltando aqui na janela, vou mostrar pra vocês a vista. Essa aqui é a vista do meu quarto. Tem uma bagunça ali, ó, as coisas guardadas, não repara não. Voltando pra cá. Vamos agora pra cozinha. Aqui a geladeira, uma vasilha de plástico e uma churrascara elétrica. Aqui está o forninho, uma misteira. Ali atrás são ovos naquela sacola. Aqui é um liquidificador bem antiguinho, que eu herdei aqui de minha avó. O liquidificador é bem antigo mesmo. Aqui atrás, a garrafa de café. E aqui é uma vasilhinha que eu guardo, né? Faca, colheres, talheres. Voltando aqui, tem uma prateleira que foi meu esposo que fez. Aí eu guardo as vasilhas, né? Que aqui são poucas. Os biscoitos, toma café. Aqui estão os copos também. Temperos. As coisinhas aqui que eu guardo. Como a gente não tem armário ainda, né? Aí eu vou se virando aqui como pode. Aqui eu coloco a ração do meu gato. Porque se deixar no chão, os cachorros comem. Aqui está meu fogão. Combojão. A janela. Vou abrir essa janela aqui pra vocês verem a vista aqui. O sol está quente. Olha que linda a vista aqui da janela. Voltando. Vamos agora pra área. Essa mesa aqui, às vezes eu deixo na cozinha e às vezes eu deixo aqui fora. Como agora o tempo está quente, né? Eu deixo aqui fora pra tomar um café. Almoçar aqui fora aqui. Tomando um ar bom, né? Fresquinho. Aí quando está frio, eu coloco dentro de casa. Aqui está a rede. O balde de lixo. A ração dos cachorros. Aqui a pia de lavar louça. Aqui tem um gato. Gafio. Aqui está um tanquinho. Laranja, né? Mamão. Aqui está a minha máquina. Que eu coloco aqui nessa lona. Pra não tomar sol, né? E nem chuva. Tá voltando aqui. Tá o banheiro. Ali está a minha tenda, né? De internet. Aqui está o banheiro. Aqui tem o sol. Um espelho. Uma pia simplesinha. O chuveiro. As esponjas de tomar banho. O vaso, né? Ali eu guardo shampoo. Sabonete líquido. O chuveiro. As esponjas de tomar doces. Coisas assim. Nessa cestinha. E voltando pra cá. Sempre a cachorra está aqui atrás de mim. Temos a caixa, né? De água. Aqui são as roupas que estão no varal. Que eu coloquei. A cebolinha que a gente plantou. E ali na frente está a fossa. Essa aqui é a fossa. Voltando pra cá. Essa aqui é a vista, né? Mostrando pelo quintal. Aqui é um travesseiro. Coloquei pra tomar um sol. E é só isso. Aqui é uma sala, um quarto, a cozinha e um banheiro. Todos os cômodos pequenos. Muita coisa pra mostrar, né? O mais aqui é paisagem, natureza, né? Essa aqui, não repara não que é uma lona que a gente colocou. Porque quando chove, aí molha aqui bastante, né? Essa parte aqui. A gente vai mais essa lona aqui pra proteger mais da chuva. Aí com o tempo, né? Não sei quando, a gente quer levantar aqui, né? Levantar um muro assim, ó. Pra proteger mais da chuva. E também do sol, né? O sol de manhã. Que o sol, né? Sai aqui desse lado. Aí, fica muito forte aqui dentro. Esse foi o vídeo, né? Que eu mostrei aqui da casa aqui da roça. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, curte. Compartilhe o vídeo com os amigos. Inscreva-se no canal. Você que não é inscrito. E você que já é. Obrigada pela inscrição. Deixa o joinha. Assiste o vídeo até o final pra me ajudar nas horas. Até o próximo vídeo. Beijo a todos. Tchau.